Olá pessoal, olha eu aqui, é bonecão de Jesus Eu sou alegre, sou liberto, sou amigo pra valer Pra quem não me conhece, olá, muito prazer Eu sou, eu sou, eu sou o bonecão Eu sou, eu sou o bonecão Sou divertido, canto, danço, giro, pulo sem parar A alegria do Senhor é o que me faz cantar Eu sou, eu sou, eu sou o bonecão Eu sou, eu sou o bonecão Eu sou o seu amigo, mas chega aqui o irmão Uou, 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 eu sou o bonecão Eu sou o seu amigo, mas chega aqui o irmão Uou, 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 eu sou o bonecão Eu sou alegre, sou liberto, sou amigo pra valer Pra quem não me conhece, olá, muito prazer Eu sou, eu sou o bonecão Gente, eu sou muito lindo Eu sou, eu sou o bonecão Sou divertido, canto, danço, giro, pulo sem parar A alegria do Senhor é o que me faz cantar Eu sou, eu sou o bonecão Olha que charme Eu sou, eu sou o bonecão Eu sei dançar, hein? Eu sou o seu amigo, mas chega aqui o irmão Uou, 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 eu sou o bonecão Eu sou o seu amigo, mas chega aqui o irmão Uou, 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 eu sou o bonecão Uou, 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 vem ficar comigo Vem andar na luz Vem ser meu amigo Vem ficar comigo, vem andar na luz Vem ser meu amigo, vem ser amigo de Jesus Eu sou o seu amigo, mas chegado que o irmão Eu sou o seu amigo, mas chegado que o irmão Eu sou o bonecão 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 Eu sou o bonecão